Fala galera, beleza? Eu sou o João Paulo aqui da ProSport Bike de Campinas trazendo para vocês os mais recentes lançamentos do mercado da bike. No modelo de hoje, escolhi a nova Kawai Elite 2020. Confira! Nova Kawai Elite modelo 2020. Cheia de novidades, traz em sua configuração o novo grupo SRAM SX de 12 velocidades, com escalonamento do K7 de 11 dentes na sua menor coroa e 50 dentes na maior, além do pé de vela com coroa única de 34 dentes, uma excelente combinação para o seu mountain bike. No conjunto de freios, conta com sistema SRAM Level Hidráulico, com alto poder de frenagem e disco dianteiro de 180mm para uma maior dissipação de calor durante as frenagens. Suspensão RockShox 30S, ar e óleo, com 100mm de curso e trava no guidão. Além disso, você ainda conta com sistema de ajuste de retorno ou rebound. Ou seja, você vai definir se essa suspensão vai trabalhar com ajuste de retorno mais rápido ou mais lento, de acordo com a necessidade de uso. O cockpit composto por mesa, guidão e canote, todos da marca FSA, sinônimo de qualidade, leveza e durabilidade. Pneus Aro 29 da marca Continental, modelo Race King, com medida 2.2 já no sistema Tubeless Red, ou seja, próprios para o uso sem câmaras de ar. Destaque à parte do modelo 2020 é a sua nova cor verde pigmentada, com detalhes em vermelho destacando o modelo Elite e dourado destacando a marca Calloy. Além disso, seu quadro possui caixa de direção cônica para uma maior rigidez e sistema de cabeamento interno. Esse e outros modelos da marca Calloy está disponível em nosso site prosportbike.com.br ou aqui em nossa loja física. Muito obrigado e até o próximo vídeo!